Alô meus amores, um grande abraço, mas hoje estamos de volta e uma ótima notícia. Auxílio emergencial estadual, os pagamentos vão começar agora, início do mês de abril e aí vai até dezembro de dois mil e vinte e um. Você vai entender agora quem vai ter prioridade para receber esse benefício de até trezentos reais. Espero que você acompanhe todos os detalhes, todas as informações até o final desse vídeo, tá? Bora com as informações. Pagamentos inicia em abril e vão até dezembro. Essa notícia é muito boa, inclusive já tinha falado da previsão de pagamento que estava justamente entre final de março, início de abril. Então já bateu o martelo, vai começar agora no início de abril. Bem, enquanto o Congresso e o Governo Federal ainda definem as novas regras do auxílio emergencial, inclusive hoje será a votação do auxílio emergencial federal, sobre a PEC do federativo, o Governo Carioca, o Governo do Estado do Rio, sancionou o projeto de lei que cria esse novo auxílio, que é o Supera Rio, com pagamento do benefício de até trezentos reais para pessoas em condições de vulnerabilidade, de acordo com o governador em exercício, Cláudio Castro, o dia escolhido para a primeira parcela vai começar quando? Dia primeiro de abril e os pagamentos serão feitos até o final desse ano. Para recebimento do benefício, famílias devem ter renda mensal igual ou inferior a cento e setenta e oito reais por pessoa e estejam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais, que é o Cade Único. Famílias com crianças de zero a quinze anos terão prioridade. Além disso, trabalhadores que perderam vínculo formal durante a pandemia terão prioridade, assim como profissionais autônomos, trabalhadores da economia popular solidária, agricultores familiares, microempreendedores individuais e produtores culturais. O benefício mínimo será de duzentos reais e as famílias poderão receber cinquenta reais extras por cada filho, ou seja, até dois filhos, somando cem com duzentos, trezentos. O que é que foi dito? A nossa ideia inicial é a partir do dia primeiro de abril começar os pagamentos. Temos de fazer um modelo de que não haja aglomeração das pessoas, que a gente possa ter uma forma de fiscalizar esses gastos. Essa nossa ação vai tirar muita gente da linha da pobreza, matar a fome de muitos. A ideia é usarmos recursos do Fundo de Combate à Pobreza e de outros fundos, disse Castro no Fórum de Prefeitos da Baixada Fluminense, ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, inclusive, que é autor dessa lei. Uma das preocupações do governo é que o regime de recuperação fiscal não seja ferido, por isso foi criada a plataforma, o aplicativo, onde todos os gastos sejam colocados em público e explicados em tempo real. Além do pagamento do auxílio, o projeto também prevê ainda a criação de linha de crédito de até 50 mil reais para micro e pequenos empresários, microempreendedores, cooperativas e diferentes categorias de profissionais autônomos. Uma comissão, segundo o governo, irá definir como será feito o cadastramento nas linhas a serem oferecidas. Muitos fluminenses, muitos cariocas, enfim, muitos amigos perguntando, Alex, se eu recebo Bolsa Família, eu vou ter direito? Gente, lamentavelmente, uma das regras desse Supera Rio é que quem recebe o Bolsa Família, benefício federal, não terá direito a receber essa ajuda de até 300 reais, é lamentável, mas a regra é essa que foi divulgada. Se faz parte do Bolsa Família, lamentavelmente, não terá direito a receber. Não esquece de dar um joinha, dá um like aqui, faz isso, dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, o objetivo desse projeto é ajudar as pessoas que não têm nenhuma renda nesse momento. Então, segundo o autor do próprio projeto, pessoas que recebem Bolsa Família, segundo ele, já tem uma ajuda federal, tá? Por isso, é a justificativa. Ó, aqui é pra você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Tô confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante demais que mais pessoas sejam alcançadas. Você que mora fora do Rio de Janeiro, você queria um projeto como esse, pagar até 300 reais de auxílio no seu estado, na sua cidade? Se você tem interesse, então faz o seguinte, compartilhe esse vídeo, pra que esse vídeo role aí na internet, pra que chegue aos assessores, aos vereadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores, chegue aos cargos comissionados, cargos de confiança, a todos eles, porque os bons exemplos devem ser seguidos, e esse é um bom exemplo. Pagando até 300 reais, pagamentos serão iniciados agora de abril até dezembro desse ano. Poderia ser também na sua cidade, também no seu estado, não poderia? Então compartilha aí, pra chegar a todos esses governadores, prefeitos, enfim. Ó, eu tô lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. A informação aqui é de primeiro, o principal verdadeiro é do A Quem Doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, pra sua reflexão, pra sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Forte abraço, pessoal. Tô lá no Instagram, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.